Olá, tudo bem? Você sabe o que é falência emocional? Quem perdeu alguém ou perdeu um emprego pode estar passando por esse tipo de problema. Nós ouvimos um especialista para entender mais sobre esse assunto. Quando nós entramos num estágio de falência emocional é quando nós entramos num estágio de sobrevivência, necessidades emocionais não atendidas. E para isso, quando isso começa a acontecer, a gente tem que respeitar os cinco estágios do luto, que são eles. O primeiro estágio do luto é o quê? É a negação. A gente não quer aceitar e reconhecer que aquilo está acontecendo com a gente. Então a gente nega, a gente resiste e a gente sofre muito mais com isso e demora muito mais para a gente sair desse estado emocional. O segundo estágio do luto, dessa falência emocional, é o quê? É a raiva, é a frustração. Nós somos tomados por um sentimento tão forte, tão forte, que empaca a gente, empaca a nossa vida. A gente fica preso nesse estado emocional, faz com que a gente perca o foco das coisas, perca o foco, a vontade e o desejo de realizar. O terceiro estágio é o nível de esgotamento absurdo. É quando nós entramos no estágio da tristeza. É quando você não tem mais nem vontade de se posicionar, de brigar, de discutir, de falar o que você pensa. Você jogou a toalha. Só que aí a gente passa desse terceiro estágio, todos eles é importante a gente respeitar, mas determinar um tempo específico para passar por isso, porque o quarto estágio chama do estágio da barganha. Barganha do quê? É quando você vai contribuir com a vida de alguém, a busca por um novo propósito, por um significado na sua vida. E essa troca com outras pessoas que vão fazer o conjunto, o grupo, crescer, faz total diferença, que é quando você se prepara para o quinto e último estágio da aceitação. É o novo plano em vigor. É o novo projeto de vida em ação, fazendo com que você trilhe um caminho com foco naquilo que você quer e pare de evitar aquilo que você não quer. Mas, mais importante é não entrar nesse estágio de falência emocional, fazendo o quê? Aumentando a taxa de mudança interna. Mas, se você entrou nesse estágio, respeite cinco estágios do luto. Dê prazo para tudo, para realmente fazer a diferença para você, principalmente em cenários de crise e caos instalado. Agora, vamos atualizar os dados da Covid-19 em Campinas. Segundo o último balanço da Secretaria de Saúde, a cidade registrou 51 mortes e 19.443 casos confirmados da doença. Do grupo, 12 eram homens e 8 mulheres. 18 deles tinham doenças pré-existentes e 2 não tinham comorbidades. 14 deles tinham mais de 60 anos e 6 tinham menos de 60 anos. Bom, eu fico por aqui. Lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, tem o Câmara Total. Te espero lá, hein? Por enquanto eu vou ficando por aqui, de casa. Andréia Marques para a TV Câmara.